Fala Fenômeno Azul, saudações Azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Galera, é o seguinte, ontem finalmente, finalmente o presidente Fábio Bentes se pronunciou no DOL, através do DOL, ele não veio a público, não foi um pronunciamento, pelo menos não chegou, não vi, nem vi ninguém comentar sobre um pronunciamento na Remo TV, uma entrevista direta com o presidente, não, foi uma informação que foi dada pelo DOL, que o presidente Fábio Bentes falou sobre essas críticas, sobre tudo isso que tem saído em relação a racha no elenco e tudo mais, e aí é lógico que ele falou que tem muita gente falando besteira, muita gente falando bobagem, que nada disso existe, enfim, mas gente, ele não vai dizer nunca que tem um elenco rachado, ele não vai dizer nunca que é um problema, mas não é possível e nem lógico que o time do Remo tenha desaprendido a jogar, não é possível e nem lógico que uma situação que era de uma forma, em 3 ou 4 jogos, passou a ser totalmente o contrário. Então, há sim um problema, nós já, aqui no canal, eu já pontuei todas as situações que chegaram até mim, já pontuei tudo isso, já trouxe um vídeo, o vídeo passado para quem não viu, eu até falei, esse vídeo é mais um recado do que qualquer outra coisa, um recado das torcidas organizadas, da comissão das torcidas organizadas, um recado também de um outro jornalista, trazendo a situação que já havia chegado também ao conhecimento de todos e que, enfim, a gente só estava pontuando aí, trazendo esses detalhes para poder, para vocês poderem entender também o que estava acontecendo e, assim, a gente chega num momento em que a gente tem que segurar um pouquinho esse ímpeto, segurar um pouco mais essa situação, para poder voltar a torcer. Não adianta nada, não adianta, infelizmente, infelizmente, aqui nós, a grande maioria, a torcida, a gente fala, a gente questiona, a gente briga, a gente pede, a gente exige que isso seja melhorado, mas o nosso papel é torcer, mas nós não estamos lá dentro definindo o que vai acontecer ou não dentro do Clube do Remo, infelizmente. Então, hoje, nesse momento, trago para vocês um vídeo de torcedor, de quem ainda não jogou a toalha. Eu trouxe mais, há uns três dias atrás, mais ou menos, ou quatro dias, um vídeo falando sobre, inclusive, a capa dizendo, né, seremos rebaixados, mas era um vídeo mais de desabafo e tudo mais e que realmente trazia alguns pontos que mostravam que a gente estava sem condições de reação. Mas o fato é, se a gente parar de torcer, é melhor parar de acompanhar, é melhor parar de trazer informação, enfim, é melhor parar de fazer o trabalho que eu faço. Então, não joguei a toalha, pode falar o que for, podem criticar do jeito que for, mas vou continuar acreditando, amanhã tem leão e nesses dois últimos dias o Remo treinou lá em Porto Alegre. O primeiro treino no Passos da Areia, que foi gentilmente cedido aí pelo São José, para que o Clube do Remo fizesse esse reconhecimento do gramado, fizesse o treino para poder ver a condição do gramado, poder se adaptar também e hoje teve o último treino que foi no CT do Internacional, também gentilmente cedido, para que o Remo pudesse fazer esse último treino em preparação do jogo de amanhã contra o São José. Então, assim, a gente vai, eu vou até trazer para vocês aqui agora imagens que foram concedidas pela assessoria de comunicação do Clube do Remo, desses treinos, né, dos dois últimos treinos, inclusive, mostrando para vocês que os jogadores seguem aí na sua preparação, seguem aí na sua adaptação, para que tudo aconteça, digamos assim, da melhor forma possível. O fato é que procura-se uma vitória desesperadamente, o Clube do Remo precisa de uma vitória, não só pela situação da Série C, que está ficando enrolada ali do meio da tabela para baixo, né, a gente viu aí jogos como, por exemplo, o Operário e o Amazonas, onde o Amazonas saiu atrás e estava empatando em 2x2 até agora há pouco, né, hoje a Mocura joga, vai ter que ver como é que vai ficar a situação desse jogo também, mas enfim, o fato é que, assim, pequenas, né, situações pequenas, probabilidades e chances pequenas por conta do futebol que vem apresentado, mas o Remo sim tem chance de sair dessa situação. O problema é que só depende dele e quando depende só do Remo, costuma não dar muito certo, infelizmente. Mas assim, ainda há possibilidades, ainda há uma chance, mas o time precisa mostrar mais, muito mais do que vem mostrando, muito, muito mais do que vem mostrando, tá? O fato é que alguns jogadores, assim como eu trouxe também o texto, né, do José Maria, alguns jogadores, inclusive um que ele disse que não iria e que acabou indo, que foi o Diego Ivo, até trouxe no texto isso para vocês, mas alguns jogadores realmente voltaram, né, não estão, não estarão disponíveis para essa partida, né? Dois deles aí são o Galdezani e o Richard Franco. Aí começam a surgir aí mais situações em relação a isso, principalmente com relação ao Richard Franco, que está sendo o grande alvo aí desses problemas internos que vem acontecendo no Clube do Remo, um grande pivô, digamos assim, melhor dizendo, não é nem alvo, é pivô desses problemas internos, né? Então assim, o Richard Franco não está, não foi com a delegação para Porto Alegre para poder fazer esse jogo amanhã. O Matheus Galdezani também não foi, tá? E o que se fala é que devido a esses problemas internos, a comissão técnica, a delegação achou melhor que esses jogadores não estivessem presentes lá nessa partida, para talvez, né, quem sabe, assim, o Remo conseguir respirar outros ares, ter outras, outra, digamos assim, outra iniciativa na partida, né, melhor dizendo, outra iniciativa na partida. Outros já dizem que é por conta da lesão que o Richard Franco apresentou no jogo passado e sobre uma questão técnica do Matheus Galdezani. Com relação à lesão, né, não esqueçam também que aparentemente, pelo menos, inclusive o Marcelo Cabo falou isso no último jogo, o Pablo Roberto, que está aí praticamente fechado com o Flamengo, inclusive várias páginas do Flamengo, vários canais do Flamengo ligados ao Flamengo, já dão essa negociação como certa, ele também vem sofrendo com uma lesão, se eu não estou enganado, na panturrilha, tá? E o Marcelo Cabo, assim mesmo, né, falou sobre isso na última partida, sobre essa questão do desempenho dele, que foi muito abaixo, assim como o do Richard Franco. Então, vamos ver o que vai acontecer, porque, assim, se ele está com esse desempenho abaixo, juntamente com o Richard Franco, por que que o Richard voltou, por que que o Richard não acompanhou a delegação e o Pablo Roberto foi? Será que não tem ninguém que possa substituir o Pablo Roberto? Cadê o Soares? Cadê o Rodriguinho? Então, assim, essas coisas ainda estão muito mal contadas dentro do Clube do Remo, mas a gente segue, a gente tem que conseguir encontrar forças e ânimo até, para poder continuar essa torcida, para poder continuar acreditando. Se a gente parar de acreditar, é melhor a gente parar de torcer, tá? Então, assim, amanhã tem leão, amanhã tem leão, e eu espero sinceramente que a vitória venha. precisa dessa vitória, até mesmo porque na sexta-feira, se eu não estou enganado, sexta-feira, no Bainão, sexta-feira no Bainão, já tem a segunda partida da final do Campeonato Paraense contra o Águia. Mais um revés aí para o Clube do Remo poder superar. Ou seja, na primeira partida o Águia ganhou por 1x0, aquele golaço de falta do Balão Marabá no finalzinho da partida, né? E aí, agora, o Clube do Remo vai para essa partida na sexta-feira, esse segundo jogo da final, já com esse revés, e precisa, precisa, precisa entender que é disputa de título. Precisa, precisa respirar, o Remo precisa respirar. A verdade é que o Remo agora está, digamos assim, respirando por a parede e precisa sair dessa situação urgentemente. Então, precisa, sim, ter um outro olhar para esse jogo de amanhã. É como se fosse uma final, pela importância que você tem, porque na sexta-feira, sim, tem uma final no Bainão. Final essa que eu espero que seja de Bainão lotado, tá, gente? Eu não sou a favor de estádio vazio, eu não sou a favor do torcedor deixar de torcer de forma alguma, tá? Eu não sou realmente a favor disso. Espero que seja um Bainão lotado, mas um Bainão lotado que receba de volta essa alegria dos jogadores, tá? Que receba de volta essa recompensa, digamos assim, que seria uma vitória do Leão Azul e o título de campeão paraense 2023, tá? Então, eu espero que realmente, a partir de amanhã, essa chave vire. É muito difícil de acreditar, pelo momento que vem, é muito difícil, é muito complicado, mas, como eu já falei, precisamos continuar acreditando, porque a coisa tem que dar certo. Uma hora o Remo tem que sair dessa situação, tá? E que seja a partir de amanhã. Visando isso, né? O clube do Remo tem aí como provável escalação, provável escalação para o jogo de amanhã, o Vinícius no gol, o Lucas Mendes na direita, o Ícaro e o Diego Ivo na zaga e o Kevin na esquerda. Anderson Show de primeiro volante, Claudinei, Pablo Roberto e Laranjeiras no meio, né? O Jean Silva e o Muriqui no ataque. Provavelmente ele virá com o mesmo 4-1-4-1, que se desdobra num 4-3-3 quando está atacando, tá? Tudo, a formação que ele jogou no jogo passado, a formação que iniciou toda essa campanha do Clube do Remo no Campeonato Paraense. Ele volta para essa formação, mexendo em algumas peças, mas tentando. A verdade é essa, ele continua tentando. Não sei se ele vai conseguir, não sei porque para mim o Marcelo Cabo já perdeu a mão do elenco. Não sei se vai conseguir, mas espero realmente que consiga. Então, ele continua tentando, ele segue tentando, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Beleza, galera? É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, muito obrigado de verdade a todos vocês. Peço que você que está aqui no vídeo até agora, que você se inscreva no canal, que acione o sino da notificação, deixa o like no vídeo, que isso tudo é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo, para ajudar o meu poderoso Leão a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os vídeos do canal tem a parceria da Bete Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, onde você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais, tudo de forma rápida, fácil, sem sair de casa, tudo via Pixie com retirada imediata. Não perde mais tempo, depois do vídeo agora, vai aqui na descrição, clica no link, faz o seu cadastro, coloca o código de afiliado Meu Poderoso Leão, começa a fazer suas apostas e garantir grana extra para 2023. Bete Nacional, galera, aqui dá sempre jogo. É isso, gente, amanhã tem Leão, amanhã tem que ser o dia dessa virada, amanhã a vitória tem que vir novamente, que é para o Remo poder dar uma sequência positiva aí na semana, porque vai ser uma semana de disputa de título, vai ser uma semana crucial para a continuidade da Série C. É isso, vou ficando por aqui, amanhã a gente se vê no pós-jogo do Leão, que tomara que seja com uma vitória, mas a gente se vê no pós-jogo. Valeu, galera, um abraço, fui!